Dan Rádio Novela de Araki apresenta Paixões e Cobiça Uma trama de amores movida por interesses, segredos, revelações, coincidências, chantagem, armações e assassinatos Tudo pode acontecer numa história que no fim torcemos para o bem No capítulo anterior, a perigosa Dandara armou uma emboscada para se livrar de Juliano No intuito de ver caminho livre para seus novos planos Já eliminando seu ex-parceiro, a jovem escapulia entrando no carro do seu novo parceiro e dizia Com o idiota do Juliano morto, vamos ter caminho livre para o plano do sequestro Fique então agora com as emoções do capítulo de hoje Não demorou muito tempo, devido a barulhos de tiros, a polícia já estava na cena do crime Que chocava toda a vizinhança na região O corpo de Juliano era retirado e levado para o IML A polícia levava tudo como uma suspeita de assalto seguido de morte Mas ao mesmo tempo, estranhavam por nada ser levado do rapaz Investigações iriam ser feitas Pelo celular de Juliano, a polícia entrava em contato com algumas pessoas Entravam primeiramente pela última pessoa que o rapaz havia conversado no celular No caso, Dandara, que estava com seu celular desligado Por fim, a polícia entrava em contato com Suzana, que se chocava com a notícia A moça ficava pálida, estarrecida com o que ouvia do policial Desligado o telefone, Suzana sentava no sofá perplexa e chorando E ligava para a babá Neide ficar com o filho que já estava dormindo Dona Neide então subia e dentro do apê da jovem, a babá perguntava O que houve, Suzana? Você me parece aflita? O Juliano foi assassinado, Neide Contava a estilista Meu Deus! E como foi? Eu não sei te explicar direito Eu não entendi bem Só peço que você fique com o Tavinho pra mim, por favor Eu vou ligar para o Rodolfo pra ver se ele vai comigo ver o corpo do Juliano lá no IML Tá! Tudo bem, minha querida Eu fico com o Tavinho Ai meu Deus, como esse menino vai suportar a perda do pai? Suzana ligava para o Rodolfo e contava para o empresário o acontecido Rodolfo ficava chocado com a morte de Juliano O empresário enfim saia de sua mansão, contando a todos o ocorrido Já no IML, a estilista e o empresário verificavam o corpo que realmente era do pobre Juliano Que foi morto por uma emboscada de Dandara O casal se chocava e se entristeciam com o pobre desfecho do jovem Que poderia ter tido uma história diferente Tempos depois, o corpo de Juliano era liberado do IML para os trâmites de velório e enterro Dandara chegava em sua casa de madrugada Ela estava na casa do traficante Anselmo Os pais estranhavam a hora que a filha havia chegado em casa E dava bronca na jovem que vinha com uma desculpa esfarrapada para eles Ela dizia que estava num evento do sambão Cujo ela com certeza iria usar como álibi se precisasse Rodolfo comunicava a todos os seus funcionários da matriz Que Juliano foi morto e que a empresa ficaria fechada por 24 horas de luto Todos sabendo, alguns apareciam no velório e no enterro do moço Cujo o empresário havia comprado uma lápide para o pai do seu futuro enteado Susana ficava muito grata com a tamanha generosidade do amado Falando em Susana A estilista estava em seu apê junto com a babá Neide Tendo uma conversa difícil com o filho Tavim olhava para o semblante da mãe e da babá e perguntava O que está havendo? Por que vocês estão com essas caras esquisitas? Ah filho, a mamãe nem sabe como te dizer essa notícia Dizia Susana com cara de choro O que foi mãe? Está me apavorando, o que houve? Susana tapava sua própria boca para não chorar na frente do filho Devido ao sofrimento que o garotinho iria ter E Dona Neide prosseguia É com seu pai, meu querido Com meu pai? Dizia o garotinho com voz de choro Exatamente, e você tem que ser forte, Tavim E entender que ele jamais será apagado da sua memória e do seu coraçãozinho Dizia a babá, já dando entender para o garoto Meu pai, ele morreu? Foi isso que aconteceu? Ele morreu? Susana chorava abraçando o filho O confortando numa hora muito difícil e dizia Seu pai foi assassinado, filho Parece que tentaram assaltar ele O garotinho começava a gritar e se espernear no chão, dizendo Não, 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 meu pai não Não pode, não, não, meu pai não pode Ele não pode ser levado para longe de mim, não, não, não Susana se agachava abraçando o filho fortemente Dona Neide se comovia com a triste cena Momentos mais tarde, todos estavam no velório de Juliano Susana confortava o filho que chorava ao ver o pai no caixão Rodolfo era o total apoio para a amada e o futuro enteado que sofriam Dona Neide também estava presente Silene aproximava do caixão, avistando o morto E dando suas condolências para a amiga e o garotinho Verônica também estava presente e abraçava o pobre Tavinho que sofria Por fim, ela dava suas condolências para os demais Muito da dissimulada e fingida Dandara chegava com um ar de tristeza e com um óculos escuro e um vestidinho preto Ela se aproximava do defunto dizendo em voz alta Vou sentir muita saudade de você, meu amigo A falsa chegava próxima de Rodolfo, Susana e Tavinho deixando seus sentimentos Dandara, muito fingida, abraçava Tavinho dizendo Você tem que ser forte, garotinho E lembrar que seu pai te amou e te salvou num transplante Susana e Rodolfo olhavam para a jovem com um ar de menosprezo Elane e o namorado Bruno também estavam presentes no velório Horas depois, começava o enterro E muitos jogavam flores no sepultamento do jovem Por fim, Tavinho jogava uma rosa vermelha e dizia Quem te matou, papai Quem provocou sua morte Vai ter uma paga Assim vai Vai em paz, papai Eu te amo Todos se entristeciam com a situação Terminado o enterro, todos se retiravam do cemitério Verônica, muito atrás de todos, conseguia alcançar Dandara Ah, que bom que te alcancei, dizia Verônica O que você quer? Resolveu voltar à amizade comigo? De jeito maneira Ser sua amiga? Jamais voltarei ser Então o que você quer de mim? Dizer o quanto você é uma fingida Por que está dizendo isso? O Juliano morreu lá no nosso bairro Numa praça sem iluminação Estranho isso, não? O que você está insinuando? Eu não tenho provas Mas enfim, quem irá descobrir a verdade será a polícia Do que você está falando? Eu era pra ter um final de vida igual a do Juliano Aliás, vocês tentaram me matar Você tem provas disso? Não tenho Mas sei que essa morte do Juliano tem a ver com você Meu sexto sentido não me engana Isso porque sei que você é uma bandida Você está louca? Que motivos eu teria contra o Juliano? Eu não sei Mas sei que ele pode ter sido pra você uma ameaça em alguma coisa E quando você se sente ameaçada Você é capaz de tudo Você pode ter suas suposições Alimentar suas insinuações Mas provas de nada você tem, minha querida Portanto, não vou me abalar A polícia vai chegar em você, Dandara Pode ter certeza Ah, vá pro diabo que te carregue Dandara prosseguia os passos E ainda dizia em pensamento Ah, essa vai ser outra que o Anselmo vai ter que apagar Se a polícia chegar nela pra saber de mim Com certeza ela vai dar informações sobre mim Que me colocará em maus lençóis Instantes depois, Dandara chegava em sua casa E encontrava os pais preparando o almoço Dona Yara perguntava E como foi o enterro do seu amigo? Muito triste, mamãe O garotinho, o filho dele Sofria que era de cortar o coração Respondia a filha fingida Engraçado que ontem você não estava com ele, né? Senão você teria sido assassinada junto com ele Dizia seu Valsir Ah, vira essa boca pra lá, pai Ainda bem mesmo que não estava com ele Coitado Teve um triste fim Engraçado que ele morreu aqui no bairro, né? Dizia seu Valsir Foi sim, papai Mas eu não sei o que ele veio fazer aqui por essas bandas Agora se me dão licença, vou tomar um banho pra tirar essa inhaca de cemitério Ai, que cheiro insuportável Dizia a jovem, indo tomar banho Instantes depois, Dandara almoçava com os pais Terminado o almoço, a jovem resolvia dar um pulo na casa da prima Judite Chegando na casa de Judite, a jovem era bem recepcionada e tomava um cafezinho As duas primas então conversavam Ah, que pena que eu não cheguei a conhecer o seu amigo que morreu Ele era, gatão? Ele era? Sim, tenho foto dele aqui no meu celular Respondia Dandara, mostrando a foto no celular Menina, que desperdício um homem desse ter morrido Judiação, ele mereceu O que? Espantava-se Judite Dandara contava todo o ocorrido Contava sobre o plano de sequestro E revelava que ela se envolveu com um traficante Que apagou o jovem Juliano Foi isso Fui obrigada de vez a se livrar do Juliano Se não, meu plano de sequestrar a lambisgoia da Suzana E o ordinário do Rodolfo, que não quis saber de mim Iria para o ralo Ai, que ódio Tudo está fugindo do meu controle Não era para ser levado a esse rumo Mas os desgraçados me enganaram, Judite Fingiram que haviam caído nos meus planos e do Juliano Fingiram que estavam brigados Mas nós os flagramos Entrando num hotel Meu Deus Então os dois estão juntinhos Sim, mas eu cansei de ficar aqui tentando planinhos para separá-los Ah, chega! Eu quero é dinheiro Vou tirar 10 milhões do ordinário do Rodolfo Ah, ele não devia ter me preterido Agora ele e a amadinha dele Vão pagar um preço muito caro por isso Você é perigosa, minha prima Às vezes a vida não nos dá muitas oportunidades Da gente ser uma pessoa muito boazinha, minha prima Concordo contigo Uma semana depois Rodolfo, Suzana e o pequeno Tavinho Se retiravam da igreja Pois terminava a missa de sétimo dia de Juliano Muitos presentes como Elaine, Bruno, Verônica, Silene Dona Neide, alguns funcionários da fábrica E até a dissimulada Dandara Se retiravam do clima Que era fúnebre e muito triste Dois dias depois Dandara era surpreendida pela polícia na fábrica que ela trabalhava Todos ficaram cabreiros com a visita da polícia Verônica olhava para a jovem com um sorrisinho de Tá vendo? A polícia chegou em você Suzana e Rodolfo também ficaram cabreiros e curiosos E se perguntavam Será que Dandara tem a ver com a morte de Juliano? Mas eles caíam uma ficha E certamente ligavam os pontos Que Dandara e Juliano estavam juntos para separá-los E algum elo entre os dois foi rompido Levando a garota a tomar medidas extremas Mas infelizmente O casal não tinha provas nas conclusões de seus raciocínios Que tinha muitos fundamentos Ainda mais que Juliano foi morto no bairro onde Dandara morava Falando na moça Ela só dava alguns esclarecimentos para o investigador de polícia Que fazia algumas perguntas Pois no celular de Juliano Estava contido uma última ligação Que havia feito para ele O investigador também perguntava Que relação você tinha com esse Juliano? Éramos amigos Você ligou para ele, né? O que você queria com ele? Liguei para a gente sair de rolê Rolê? Quer ser mais específica? Para a gente passear Dar umas esparecidas Ir para algum barzinho Ele ia me pegar lá no bairro onde eu moro Mas infelizmente Coitado Passou perto de uma pracinha sem iluminação E não imaginou o que lá poderia estar tomado de nóia Ai, eu fico tão abalada com tudo isso que aconteceu Tudo bem Qualquer coisa se precisarmos da senhora A gente entra em contato Por favor, não saia da cidade Estou sob suspeita? Por enquanto não São só averiguações Dizia o investigador Se retirando Dandara suspirava aliviada Verônica que adentrava na sala de visita da empresa Se aproximava da jovem e dizia O cerco vai se fechar Pode se preparar E ainda mais se esse investigador for obstinado Chegando as pessoas que tiveram convívio com você e o Juliano Será que a polícia vai esmiuçar o WhatsApp do Juliano? Vocês dois trocavam muitos apps em suas armações, né? Dandara se apavorava Mas lembrava que Juliano tinha dois celulares Um que ele usava pra zap E outro pra ligações Infelizmente A polícia só havia achado que ele não usava pra zap Momentos mais tarde Dandara estava na cama com o traficante Anselmo Os dois haviam acabados de transar Conversando Dandara pedia Eu preciso de um outro servicinho seu Ih, lá vem você com história de outro servicinho O que quer desta vez, Morena? A polícia já está começando a fazer investigações Hoje lá na fábrica onde trabalho Um investigador me fez algumas perguntas Mas até aí é de praxe deles fazer esse serviço Por enquanto não estou sendo suspeitada Mas o que está pegando É que esse investigador vai chegar na minha ex-amiga E ela vai dar com a língua nos dentes Contando muitas coisas Que me levará a ser investigada Como uma suspeita principal Parece que estou entendendo O que você está querendo pedir pra mim Que bom que você é um cara safo É isso mesmo Quero que você dê cabo da vida da Verônica Minha ex-amiga Aqui está as fotos dela no meu celular Pra que você possa reconhecê-la Verônica era morena clara Cabelo castanho claro Lisos e compridos Olhos castanhos 1,72m de altura 65kg Olheiras bem acentuadas E seios avantajados Anselmo olhava as imagens de Verônica no celular E dizia Puts Desse jeito já posso me considerar Seu pistoleiro de aluguel Ela é uma ameaça Anselmo Ela com certeza atrapalhará os nossos planos Até impedirá que aconteça o sequestro Vai querer ficar sem os milhõezinhos? Não De jeito algum Assim feito você Quero muito botar a mão nesta grana Então tá Vamos seguir o roteiro de tudo Que tem que ser Dandara e Anselmo Combinavam tudo que iriam ser feito Eliminar Verônica Era mais um ato desmedido Nas loucuras Da ambição de Dandara Que cada vez mais Caia num abismo de escuridão E maldade A jovem cada vez mais Demonstrava um desvio de caráter Então tá tudo certo morena Que bom contar com você Anselmo Queria um presentinho seu Tudo que estou cumprindo Não são considerados presentinhos pra você Sim mas o que eu quero é um mimo Que tipo de mimo? Quero uma arma Você me dá uma arma? Tá louca morena Pra que isso? Vai que eu preciso hein meu negão E você não estará por perto Pra defender sua bombonzinho Tá legal Anselmo abriu uma gaveta da sua cômoda E pegavam uma arma calibre 38 Mostrando pra jovem Uau! Adorei! Vai saber usar? Vou sim! Aliás já até assisti um tutorial no Youtube Ensinando como usar uma arma E essa é uma arma calibre 38 não é? Exatamente! E está carregada! Respondia o jovem passando a arma pra Dandara Que apontava a arma pra cabeça dele Então eu posso acabar com sua vida agora Anselmo tremia na base e pedia Pelo amor de Deus morena Vira essa porra pra lá Tá louca? Dandara ria e dizia Você quase ficou branco de tanto medo Com uma arma a gente se torna tão forte né? Dizia a jovem guardando a arma Não gostei da brincadeira E nem da sua piada sem graça com pitada racista Ah! Desculpe! Não queria ter te assustado E não sou racista Embora existem negros que não gostam de se relacionar com negros Eu não sou uma dessas Acho que por enquanto essa arma fica aqui em casa Quando você precisar pode vir aqui buscar Ok! É isso que vou fazer Vou usar quando eu precisar Depois acho que venho buscar se eu tiver algum plano em mente Agora você Amanhã já cabe com a Verônica, entendeu? Sim minha teteia No outro dia com o fim do expediente Verônica fazia sua caminhada até o ponto de ônibus Pra chegar em sua casa Dandara neste dia havia faltado Inventando uma desculpa esfarrapada para os pais Que não estava muito bem do estômago Pois tinha ido ao médico para pegar um atestado Tudo isso pra não levantar suspeita Verônica então caminhava E era seguida por um carro Cujo quem dirigia era Anselmo E havia dois comparsas com ele O rapaz então notando a moça caminhando pela calçada Pedia informação querendo ir para um endereço Que ficava na mesma rua que a jovem morava Nossa! Mas que coincidência! Eu moro nesta rua Dizia Verônica Verdade? Sim e eu estou indo embora pra lá Ai... Eu e os meus primos aqui Temos que visitar nossa avó Que está nas últimas Ai minha nossa Eu sinto muito Pior que estamos com dificuldades De encontrar o endereço O GPS aqui está dando rota contrária Por acaso você não quer uma carona? Mata dois coelhos numa cajadada só Você chega mais rápido na sua casa E nos ajuda a chegar até nossa avó Verônica ficava meio ressabiada e dizia Ah... Eu não sei É complicado pegar carona de estranho, sabe? Que isso! Somos de boa Somos da paz Pode confiar na gente Asegurava Anselmo Numa tamanha mentira pra cima da jovem Verônica acabava se convencendo E entrava no carro dizendo Tá... Tudo bem Então vamos seguir caminho Anselmo e os trutas trocavam olhares Como tudo estava correndo perfeitamente Alguns minutos depois A jovem percebia que o caminho que eles estavam fazendo Era sentido contrário da sua casa Ué... Que caminho é esse? Fica quieta, vadia Ordenava Anselmo Verônica se apavorava e suplicava Por favor Não me faça mal, por favor Cala essa sua boca, porra Ordenava Anselmo em tom explosivo Já chegados num terreno baldio E perto de um córrego Anselmo puxava a garota pelos cabelos Que gritava e era jogada ao chão Também sacava uma arma pra garota Que suplicava Não me mate Não me mate Não me mate O traficante não dava a mínima Pelo pedido de clemência da jovem E dava um tiro bem na cabeça dela Dizendo em espanhol Adiós Dica Preparem-se E fiquem ligados Para as emoções Do próximo capítulo Música Obrigado.